E hoje a gente inicia o programa com a participação especial do Dr. Saulo, cirurgião plástico, que está aqui ao meu lado, para falar um pouquinho sobre as tecnologias, todo o avanço para a questão da calvície e muito mais. Dr. Saulo, bom dia. Bom dia, Maíra. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre as novas técnicas que tem, inovações, o que abrange as extensões que tem no implante capilar. Temos algumas coisas novas para falar. Nós já falamos sobre o implante capilar e agora você tem novidades, né? Para onde isso se estendeu? Na verdade, essa inovação técnica, ela é assim, seria uma melhora que foi feita nas técnicas antigas, onde os pacientes se queixavam daqueles implantes tipo implante coqueirinho, sabe? Que ficavam vários fios saindo de um mesmo implante e eles ficavam mais espaçados. E até mesmo tinha uma aparência mais artificial antigamente, né? Sim, é isso. Porque os pantes usados antes, que são os equipamentos em que se retiravam as unidades foliculares, eles eram de 2,5 milímetros, 2 milímetros, certo? Hoje, esses pantes, eles são elétricos ou eletrônicos, certo? Eles são movimentados por via elétrica e eletrônica com motores e eles são de 0,8 milímetros até 1,2 milímetros. As unidades foliculares são muito mais delicadas, oferecendo o quê? Um aspecto muito mais natural. Então, o importante é frisar também que a pessoa que vai fazer esse implante, ela tem que ter uma área doadora na cabeça dela, porque vai tirar de um lugar e colocar no outro, é isso? Exatamente. Ela tem que ter uma área doadora. Essa área doadora, ela vai nos dar parâmetro da densidade, do que nós podemos retirar, do que nós podemos cobrir. Então, é importante nós fazermos um balanço da área doadora e da área receptora também. Porque essa técnica, ela altera a densidade da área doadora. A outra técnica, que é o FUT, ela não altera a densidade, porque ela vai tirar um excedente de couro cabeludo. Essa não tira um excedente de couro cabeludo. Portanto, ela não deixa uma cicatriz linear na área posterior do couro cabeludo. Porém, existe uma diminuição de densidade, porque nós vamos retirar as unidades foliculares diretamente do couro cabeludo. Nós vamos na área posterior e ela vai ser retirada, mas sempre lembrando que nós precisamos preservar também a área doadora. E depois que foi implantado ali, esse fio, ele nasce normalmente, ele vai crescer normal. Não tem problema nenhum mais com o tempo, nada? Não, não tem problema nenhum. Esse fio, ele é geneticamente idêntico. Ele é o mesmo fio da frente. Pode ter alguma rejeição? Não, não há possibilidade de ter rejeição, certo? Porque ele é o fio do próprio paciente. Ele é um auto-enxerto. Que maravilha! Ele é um transplante, é um auto-transplante de um órgão do próprio paciente. Agora, uma coisa nova que nós nunca falamos é que isso pode ser feito na barba dos homens. Que hoje em dia virou moda todo mundo, todos os homens têm barba. Ou querem ter. Ou querem ter. Então, é muito interessante isso, porque você vê que fase que nós estamos passando nessa busca dos transplantes. Eu não me lembro, no passado, de ter passado por uma fase onde a barba tem tanta importância estética no paciente. Mesmo branca, está todo mundo com barba, né? Todo mundo. É verdade. Todos procuram ter. Ou procuram tratamentos medicamentosos, mesmo sistêmicos ou tópicos ou com múltiplos tipos de aparelhos aí. E também um outro artifício seria no implante de sobrancelhas. Que é também uma coisa... Que também dá para fazer? Sim, nós usamos também hoje. E você vê como coincide essa busca. O que foi acontecendo foi que a sobrancelha começou a ser tratada de forma muito agressiva até. Agora, você... É no mesmo formato. Na barba você vai tirar do próprio rosto do paciente para implantar em outro lugar. É isso? Temos a área doadora torácica, dorsal, não é? Sim. Os Tony Ramos da vida. Hoje, aquele monte de pelo pode ser colocado na barba. Pode ser colocado na sobrancelha. Tem jeito para tudo, né? Hoje, pelo menos nesse sentido, entendeu? Para essas pacientes e os homens que estão numa procura incessante disso, nós temos na nossa clínica metade dos pacientes são pessoas que buscam o transplante. Quanto antes procurar o tratamento, mais fácil, né? Melhor, porque os danos que vão ter, tanto os danos estéticos quanto danos emocionais, de fundo emocional, vão ser menores. Certo. Nós vamos conseguir fazer a restauração, certo? Dessa área. Então, isso vai causar uma grande melhora na autoconfiança, na autoestima da pessoa. Hoje, nós temos já muito mais profissionais, né? A formação de profissionais aumentou. Eu trabalho com isso há 14 anos, certo? E realmente, nós estamos passando pelo boom, entendeu? Do cabelo. Possivelmente, todas essas barbas, algumas dessas barbas que a gente vê por aí, alguma delas já foi algum transplante feito, quem sabe? Algumas barbas, algumas sobrancelhas, muitos ex-carecas. Olha só, que bom. Que bom, né, doutor? Eu vejo que tem, que isso, assim, realmente, ele influencia muito na autoestima e na segurança. Um paciente calvo, até nos aspectos profissionais, né, de relacionamentos interpessoais, assim, ele, muitas vezes, ele tem um comprometimento, ele tem uma insegurança. Bom, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, ok? Eu que agradeço. Bom, nós vamos para um breve intervalo e não sai daí não, porque a gente está apenas começando.